No vídeo de hoje eu vou falar por que você não deve se comparar com outra pessoa que está estudando para concurso público. Mas se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos rumo à aprovação. Então vamos lá, a pior coisa que você pode fazer, a pior coisa é se comparar com alguém que passou. Eu vou dar o meu exemplo, porque eu quando comecei a estudar, tinha um amigo que havia acabado de ser aprovado no TCU. E eu fui lá conversar com ele, saber como ele estudou, o que motivou, que foi a minha inspiração para começar a estudar. Mas aí logo no início ele falou uma coisa que eu não adotei. Ele falou assim, poxa, eu tenho o hábito de estudar na biblioteca. E assim, para mim, era péssimo estudar na biblioteca, porque eu cheguei aí uma vez só, mas o tempo que eu gastei, tive que gastar com comida, tive que gastar com combustível, locomoção. Então eu já vi que aquilo não funcionou. Funcionou para ele, mas não funcionou para mim. Então a comparação é a pior coisa. A segunda coisa que eu perguntei a ele, ele estudou por um período de dois anos apenas. Foi lá atrás, no ano de 2015, estudei por um período bem mais longo aí, seis, acho que chegou a dar seis anos aí de estudo. Seis, quase sete, talvez. Período de pandemia, mas vamos colocar aí tudo. Colocar seis anos de estudo. Então assim, o período foi bastante diferente. Se eu tivesse feito uma comparação com dois anos, eu teria parado. Eu tinha falado, poxa, meu amigo passou em dois anos, dois anos eu não passei, então não vou conseguir mais. Isso é muito prejudicial, por quê? Porque diversos fatores, mas diversos fatores influenciam no tempo que você vai estar estudando para concurso. Então, vai depender da base que você teve. Ah, eu estudei em um colégio que não era tão bom a minha vida inteira, então vou ter que começar a estudar português, vou ter que começar a estudar matemática, raciocínio lógico, não sei nada. Vou ter que sair do zero. Então vai ser um fator que vai influenciar no tempo que você vai estar estudando. Então, aí já é diferente daquela pessoa que estudou no bom colégio, que não precisa, que não é que não precisa estudar, mas tem mais facilidade para aprender o português, o raciocínio lógico e consequentemente outras matérias. Então isso você deve evitar. Essa comparação, ah, fulano de tal passou em tanto tempo, então vou passar também. E pior ainda, as pessoas que querem te comparar com outras. Ah, mas o seu primo passou rápido, por que você estudar tanto tempo? Então, não deixem ninguém falar isso, não deixem ninguém falar isso e nem fique mentalizando, porque isso só vai te prejudicar. Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem uma rotina, cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa tem a sua dificuldade. E fora isso, que existem outros fatores. Por exemplo, quando eu comecei a estudar, foi o período que deu uma seca de concurso público. Nem se eu quisesse, nem se eu tivesse 100% do meu tempo para estudar para concurso, talvez eu conseguiria ter sido aprovado num excelente concurso, igual eu consegui passar, né, que eu entrei em 2021. Por quê? Porque foi um período de seca total aí de concurso público. Para você ter noção, né, quando eu comecei a estudar, tinha acabado de ter o último concurso da Receita Federal. E havia tido outro dois anos antes. Então, eu pensei, pô, vou começar a estudar para a Receita Federal, que é um concurso que está tendo constantemente, e quando abrir o edital, eu já vou estar bem preparado. Mas o que aconteceu? Deu uma seca do concurso da Receita Federal, que no período que eu fiquei estudando, que foi longo, né, foi, depende do ponto de vista, né, foi um período de 5, 6 anos, não teve nenhum concurso da Receita Federal, o concurso foi ter agora, depois que eu já tinha sido aprovado. Então, se eu quisesse ter passado no concurso da Receita Federal rápido, eu não ia conseguir. Justo por quê? Porque não teve prova. Então, você colocar, ah, eu quero estudar dois anos porque fulano de tal estudou dois, eu quero estudar três anos porque fulano de tal passou em três anos. Então, esquece isso, né, aí, às vezes, você quer comparar também, né, a questão do, como eu vou falar, questão de resultado em concurso. Então, você vai fazer um concurso, né, seu amigo lá, sua amiga, ela vai fazer o mesmo concurso que você. Aí, você fica lá, poxa, fulano de tal tirou tanto em português, eu tirei tanto. Fulano de tal tirou tanto em constitucional, eu tirei tanto. Aí, você fica fazendo aquela comparação e, às vezes, aquela comparação que só é prejudicial para você. Porque não vai levar você a lugar algum. Esse tipo de comparação. O que você tem que fazer? Você tem que olhar para a sua prova, olhar para a sua nota. O que eu estou mal, o que eu estou bem. Tem matérias, por exemplo, tem matérias que são fáceis, mas que, às vezes, você não está bem. As pessoas, elas não estudam, mas você vai precisar estudar, né. E o contrário também, que as pessoas acham difíceis, matérias difíceis, mas que você vai bem. Então, você pode se dar o luxo de estudar menos e focar em outras. Vou dar um exemplo. Eu tinha muita dificuldade em direito administrativo. Não sei se é só eu ou se é todo mundo. Então, era uma matéria que eu tinha que estar estudando mais. Tinha matérias, por exemplo, que eu domine, mas tem um domínio maior, que é exatas, matemática. Até economia, que caia também no concurso de auditor. De certo modo, eu tinha facilidade. Então, eu podia me dar o luxo de estudar menos e focar em outras matérias que, teoricamente, eram mais fáceis. Mas, que eu sabia pelos meus resultados em provas, né. Por isso que eu falo que é sempre bom estar sempre fazendo prova. Que você vai ter um diagnóstico ali de como você está. Eu sabia que direito administrativo é uma matéria que eu sempre penei para poder estudar. Então, eu sempre tinha que estar estudando mais. Se eu fosse ficar me comparando com os outros, tinha pessoas que iam super, super bem direito administrativo. Eu sempre ia mal, mas eu sabia que era uma dificuldade minha que eu sempre tinha que estar revendo uma matéria. Apesar de ser uma matéria do círculo básico, né. Então, se eu fosse fazer esse tipo de comparação, pô, teria bagunçado demais os meus estudos. E aí, você vai ver, né. Tem gente que precisa de coach, tem gente que precisa de mentoria. Eu, por exemplo, eu não fiz mentoria, eu não fiz coach. Então, assim, eu estudei sozinho, eu tinha disciplina. Então, não queira copiar uma outra pessoa. Você tem que fazer o quê? Você escuta lá o que eu estou falando aqui também. Escuta o que o outro professor está falando. Aí, você vai lá e tenta executar. Se der certo, se estiver dando certo, ok. Você vai prosseguindo. Se você vê que não está dando certo, já corta. Igual que é essa na biblioteca. Primeiro dia que eu fui, eu falei, poxa, isso não vai funcionar para mim. E já tirei. Assim como o horário de estudo, rotina, curso, qual curso que eu vou comprar. Eu vou comprar o estratégico ao curso, vou comprar o direção ao concurso, vou comprar o gran curso. Vê qual é o melhor que você se adapta. E vai executando, e vai testando. Para você ver o que funciona melhor. Fica comparando. Você pega lá as dicas, pega as informações e vai testando ali. Vai incluindo a sua rotina, vai incluindo nos seus estudos e vê o que funciona melhor. Não fique comparando com, ah, fulano de tal estudou por tal curso, então eu vou estudar também e vou passar. Ah, fulano de tal usou tal livro. Não, pega a dica e veja se vá se adaptar melhor para você. E como eu falei, não deixe ninguém comparar você com fulano de tal, ah, fulano de tal passou em tanto tempo. Ou até aquela pessoa maldosa que quer se gabar, ah, eu passei em tanto tempo, você está estudando há muito mais tempo que eu. Então não deixe isso acontecer. Cada um tem uma realidade leve dentro da sua realidade. A nossa vida, por isso que nós somos seres humanos únicos. Cada um tem uma vida, cada um tem um ritmo. Cada um vai fazer o seu caminho para ser aprovado. Cada um vai seguir a sua rota. Então não deixe que a comparação te desestimule a estudar. Se você, por acaso, né, for comparar, que seja pelo contrário. Você fala assim, poxa, vou me inspirar naquela pessoa para poder ser aprovado, para ter um ritmo, para ter uma constância, para ter uma motivação parecida com a dela. Mas sirva como realmente inspiração ali, como algo que você vai ver para se motivar e não como algo para te desmotivar. Beleza? Esse é o recado de hoje. É o recado de hoje.